É a mercantilização da sexualidade. O mundo de hoje, ele tende a mercantilizar o sistema de mercado, as relações humanas. E a própria vivência da sexualidade pode estar, muitas vezes, influenciada por esse esquema de mercado, onde tudo se converte em coisas a serem consumidas, em artigos de consumo. Essa que, na verdade, é a insistência maior a respeito da sexualidade. Tema 8, Igreja e Política Partidária. Dom Sérgio, nós tivemos esse ano, um ano de eleição, o envolvimento de alguns padres, bispos até, no Brasil, no processo eleitoral. Como é que o senhor viu isso? E é um ponto que a igreja abre mão? O que o senhor acha? Olha, nós não mudamos a maneira de posicionar-se frente à política partidária. Quer dizer, a política partidária, ela está no âmbito da atuação dos cristãos leigos e leigos, dos católicos que estão aí no dia a dia da sociedade. Porém, a instituição religiosa, se a igreja católica, enquanto instituição, ou as suas instituições, não adotam posições político-partidárias. Isto é, nós não temos partidos ou candidatos. Agora, o que acontece? A nossa proposta, a nossa insistência, é que um eleitor tenha sua consciência bem formada. Todo o esforço da igreja, na campanha pela lei ficha limpa, mostra isso. Nós estivemos como uma das principais entidades, creio que foi a principal, a trabalhar pelo ficha limpa. Isto é, a igreja tem insistido na importância de formar a consciência dos eleitores a respeito dos valores que devem nortear a vida política, que devem nortear a vida social. Os próprios candidatos, a igreja quer que os candidatos sempre tenham presente os critérios éticos, os critérios evangélicos. Então, nós não vamos substituir os eleitores, a consciência dos eleitores. Nós queremos ajudar o eleitor a refletir. Então, essa é a posição que se mantém mesmo diante de dificuldades ocorridas na eleição. Graças a Deus, aqui em Teresina, na arquidiocese, nós procuramos levar a sério essa orientação geral da igreja. Não adotamos nem partidos políticos, nem candidatos. Se houve algum caso, não foi a igreja que assumiu, não foi a igreja que recomendou ou o bispo. A igreja não mudou. Não, a igreja não mudou. Agora, no Brasil, um caso ou outro, o que ocorre, não exprime mudança na orientação da igreja. Tema 9, o Natal continua. Dom Sérgio, o dia 25 de dezembro já passou, mas o Natal já passou? Bem, o Natal continua. O Natal continua no novo ano, primeiramente, porque Natal não é um dia só de festa. Na igreja católica, nós temos o que se chama de oitava, na festa do Natal. O que é oitava? O Natal se prolonga por oito dias. Ele é celebrado durante oito dias como se fosse um único e mesmo dia de festa. A Páscoa é outra festa da igreja católica, onde nós temos a chamada oitava. Bem, o Natal continua. Na verdade, a oitava, na verdade, são os oito dias que se seguem ao Natal. Isso vai até o domingo seguinte, o primeiro domingo iniciando o novo ano. Na verdade, é uma semana após o Natal. E a vivência do Natal tem que ser o ano todo? A vivência deve ser o ano todo, porque o Natal não pode ser reduzido apenas ao momento festivo. Seja o dia 25, seja aquele momento bonito até, em que as pessoas confraternizam, tem ali uma refeição um pouco mais especial, mais prolongada. Isso tudo é muito bonito como uma espécie de ponto de partida, não como ponto de chegada ou que se reduz. Tema 10. Ano novo. Novo ano é tempo para se viver aquilo que o Natal traz. O Natal é essa grande mensagem do amor de Deus por nós, de paz, de esperança, de alegria, de vida nova. Então, tudo isso deve se prolongar no novo ano, para que o novo ano seja feliz. É esse o jeito para se ter um novo ano feliz. Isto é, a vivência daquilo que o próprio Natal representa. O Natal A Vida Legenda por Sônia Ruberti